Quando a dor e desespero surgem, como as empresas podem auxiliar seus colaboradores? Eu sou a Camila Sartori, do Grupo Posturar, e nós criamos o 0800 Saúde no Trabalho, um telefone disponível 24 horas por dia para os colaboradores da sua empresa telefonarem e receberem orientação, preenchimento e cuidado. Profissionais especializados, como psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas para suprir de saúde física e mental e se viver melhor.